Alexandre Garcia, o que será que se passa na cabeça dessas pessoas aí que a gente viu na reportagem? Renata, a gente entende, sabe? O asfalto brasileiro se transformou numa imensa pista de rachas. E não são apenas combinados, mas também são improvisados. Isso a gente vê todos os dias quando dirige. Alguém percebe no retrovisor que outro vem atrás com mais velocidade. Aí então acelera e começa uma disputa, zigue-zagueando entre os demais veículos. Isso acontece a cada momento nas cidades brasileiras. A incapacidade de superar os outros quando não se está atrás do volante leva à tentativa de superação apertando o acelerador. Mas isso um chimpanzé amestrado também faz. Essa moçada do Paraná é um retrato do que acontece no país inteiro. Agora, a grande pergunta é a seguinte, que escola de civilidade tiveram esses jovens? Quando o menino, ele estava ao lado do pai, que ultrapassava o sinal vermelho. Ou estava ao lado da mãe, passando em faixa de pedestre, com o sinal fechado para o pedestre, como a gente viu aí em São Paulo. Ou estava com o avô estacionando em lugar proibido. Será que esses meninos aí, esses jovens, não viram a abundância, senhores grisalhos, engravatados, jovens mães com filho no colo, passarem sinal de pedestre fechado em bairros chiques das grandes cidades ou lá na Avenida Paulista, como a gente viu? Que exemplo a gente está dando? Será que viram, como eu vejo, senhoras de roupa de marca deixar o carro em lugar reservado para deficiente físico? Será que eles tiveram aula de cidadania em casa, tiveram na escola? Será que foram ensinados que a cultura da lei faz com que todos vivam melhor? Ou será que foram criados na cultura dos trouxas, segundo a qual quem obedece às leis é trouxa? E a impunidade aqui. Se fizerem isso, essas coisas que fizeram no Paraná, os pegas que fazem todos os dias, os rachas, fizerem logo ali no Uruguai, onde o guarda pode estar a paisana, vão perder a liberdade, a carteira, a multa vai ser grande o suficiente para terem que vender o carro. Se forem para os Estados Unidos alugarem um carro, vão ser algemados, vão ser conduzidos para um juiz impor a sentença. É que eles não sabem como é bom viver num mundo organizado, onde não se vive perigosamente, como a gente viu aí em São Paulo. Fica todo mundo iludido, vivendo o mal e pensando que isso é normal. Fica todo mundo iludido, vivendo o mal.